Hoje eu vou contar pra vocês umas coisinhas sobre a espada de São Jorge Olha, eu tenho ela aqui, ó, tá vendo? Nessa jardineirazinha E eu tenho cinco diferentes, eu vou mostrar pra vocês E eu resolvi hoje fazer um canteirinho, né? E colocar uma muda de cada uma delas E eu vou mostrar pra vocês algumas dificuldades, algumas facilidades com isso Porque essa planta é absolutamente incrível Eu sei que você tá pensando aí agora, essa daí é a espada de Santa Bárbara, né? Sim, essa que tem a bordinha amarela, sim, é a espada de Santa Bárbara Mas eu tenho a espada de São Jorge, que foi que já me deu um baile hoje Eu vou mostrar pra vocês ali Tem também a mini espadinha, enfim, eu tenho cinco e vou mostrar pra vocês cada uma delas Essas daqui eu não vou tirar, olha, tá aqui nesse vazinho Mas eu tenho elas plantadas no chão, que elas viram uma colônia com o tempo E aqui, olha, tá uma bagunça enorme que eu tenho que arrumar rápido Porque daqui a pouco vai chover E eu ainda parei pra fazer vídeo pra vocês Mas eu vou colocar as cinco aqui, ó A primeira é aquela dali, que eu vou mostrar pra vocês de pertinho Já coloquei aquela mini espadinha ali E agora falta mais três Elas estão aqui embaixo dessa árvore Aqui, que eu mesma plantei Essa árvore, inclusive, é uma pata de vaca Chamam de pata de vaca por causa do formato das folhas Esse daqui eu comprei sementinhas dela, gente, na China Ou melhor, da China, né? Da China, de um site chinês, que é o AliExpress E eu comprei como Jade, né? Jade é uma das plantas mais bonitas do mundo E pra minha surpresa, chegaram sementes falsas, claro, né? Como eles costumam fazer muitas vezes Chegaram sementes de pata de vaca Eu plantei mesmo assim num vaso Depois eu passei aqui pro local ensolarado E ela cresceu muito A gente tá em 2020 Eu moro nessa casa desde 2015 É... 2016, na verdade E eu plantei ela provavelmente em 2017 Então tem uns três anos e ela já virou uma árvore gigante, né? Vim três anos entre a sementinha vindo lá da China Eu plantar ela e ela virar essa árvore gigantesca Só que eu vou colocar a espada de São Jorge aqui embaixo, gente Justamente porque a espada de São Jorge Além de ser uma planta que tá sempre linda E aqui é o fundo do meu quintal Então é um local que eu quero plantinhas Que fiquem bonitas por muito tempo, né? Até pra evitar manutenção Mas também porque tem uma época do ano Que essas folhas aqui, ó Da pata de vaca, cai tudo Ela fica completamente pelada Ela dá uma florada belíssima A daqui de casa a flor é rosa, bem rosa bebê Uma florada maravilhosa Mas ela perde as folhas e as flores E fica totalmente pelada com o tempo E aí é que tá, né? Então as plantinhas que estão embaixo dela Que geralmente é de sombra, né? Passam a ficar no sol Então por isso tem que ser plantas bem flexíveis Que resistam também ao sol E pra isso a espada de São Jorge é maravilhosa É uma planta que você pode cultivar ela dentro de casa Ou então num canteiro fora de casa Tanto faz, ela vai muito bem E aí eu tinha feito algumas mudas Olha, já faz um tempo tá aqui seca Já algumas já até secaram É uma planta muito resistente Eu nunca faço regas, nunca faço adubação Nunca faço nada nela É uma planta absolutamente resistente E tava precisando de replantio Então resolvi fazer isso hoje Aliás, quando você percebe que vai chover É um excelente momento pra você fazer replantio De qualquer planta, gente Principalmente se ela for ficar num local Onde ela pega a chuva Ó, essa daqui por exemplo Ela tá em vaso, tá vendo aqui? Olha como essa planta é resistente Ela tava muito feinha Quase morta Então eu resolvi, até mostrei, né? No Instagram É... Fazendo ressuscitamento dela praticamente E ela é muito... Muito fácil também de... De reabilitar E por isso ela sobreviveu Secou algumas pontas aqui e tal Mas sobreviveu, ó Olha aqui como tá verdinha, né? Ela tá dentro desse vaso aqui, olha Há mais de um ano Então vocês já imaginam aqui Que tá só a raiz praticamente aqui dentro Ela já saiu do vaso Já saiu um risoma Olha aqui pra vocês verem, ó É muito comum acontecer isso com ela Porque ela é uma planta muito resistente E ela vira uma torceira Uma colônia Então se você Coloca ela num vaso de plástico Ela estoura o vaso e sai Ó, aqui por exemplo Que ela saiu por baixo mesmo E aqui ela saiu pela lateral Estourou o vaso e saiu Então é um risoma muito vigoroso Muito resistente, tá? Então essa daqui é a primeira pra vocês Ela é verdinha E ela tem uma estampa Mais clara Um pouquinho mais clara E quando tá no sol Fica um pouco mais avermelhada Assim Só que eu queria colocar também A espada de Santa Bárbara Aqui Que é essa da borda amarela Então, né? Eu fui lá Retirei Essa muda aqui Já pronta Já o risoma aqui Enraizado já Essa daqui tá fácil Eu vou plantar ali então E por que que eu digo Que foi fácil, gente? Porque aqui, olha Eu plantei ela, né? E aqui eu vou retirar Toda ela daqui Então é uma terra Muito arenosa Aqui nesse cantinho E na terra arenosa Ela sai com facilidade Eu vou tentar retirar uma aqui Pra vocês verem Ó, essa quebrou Tá? Quando quebra assim É muito comum Principalmente com uma terra Mais argilosa Mais dura Essa daqui Já não saiu tão facilmente Só que esse daqui Eu vou mostrar pra vocês Um segredinho daqui a pouco Do que fazer com isso daqui Vamos tentar mais uma vez Talvez eu só dei sorte, né? Na primeira vez Que eu fui retirar Que saiu com facilidade Não, não foi só sorte não, gente Olha Dessa vez também saiu Que a terra é bem arenosa Ó Então Saiu aqui o risoma inteiro Uma muda Perfeita aqui Isso aqui é folha de mamão Tá, gente? O mamão aqui vai muito bem Uma terra bem fraquinha Bem arenosa mesmo Quase sem nutrientes Mas tanto a espada de São Jorge Não é exigente E o mamoeiro também não é Ó Tá ali em cima Tem até mamão Já aqui, olha Ela virou uma colônia Fechadona Olha aqui Tá vendo, ó Virou tipo um bambu Todo entorcerado Então ela fechou aqui Completamente também Né? E por isso Aqui é uma terra Que tem algum nutriente Alguma argila E por isso É mais difícil De fazer a retirada dela daqui Ela acabou entrando aqui Pra esse pneu E eu queria colocar Essa roseira aqui, ó Que tá até sem folha Eu plantei hoje E eu fui tirar ela daqui, ó E não consegui Aconteceu O que aconteceu Com aquela primeira lá Ela quebrou, né? O risoma sem raiz Eu vou tentar retirar uma aqui Pra vocês verem Que eu acredito Que vai acontecer A mesma coisa Mesmo eu puxando Com todo cuidado É muito duro, gente Opa Saiu com raiz Pra minha felicidade Maravilha Parece que o acaso Tá tentando provar Que eu tô errada, né? Quando eu falo Que vai sair de um jeito Sai de outro jeito Pra vocês verem Deixa eu tentar puxar esse Esse eu não consegui não, gente Esse aqui tá muito duro Mas deixa quieto Talvez se eu puxar Quando tiver chovido Ele vai sair Com raízes também Bom, mas olha o que aconteceu Com esse daqui, gente Essa parte aqui Até saiu com raiz Só que a parte de dentro Soltou, sabe? Como se fosse um palmito Só como se fosse, tá, gente? Isso aqui é uma planta Até tóxica Mas aqui que eu acho Interessante nessa planta, gente Quando sair desse jeito Igual saiu a espada De Santa Bárbara Borda amarela E essa daqui Que uma parte saiu Soltou aqui Do rizoma, né? Essa parte aqui A gente sabe que vai Que vai pegar muito facilmente Porque tá com raiz, né? Mas essa parte aqui, ó Que tá a parte interessante Pra vocês fazerem É a propagação dela Olha, se você pegar uma vasilha Colocar um pouco de água E deixar ela dentro Ela enraiza É uma planta que enraiza Muito bem na água, tá? Tanto essa Quanto essa daqui Da bordinha amarela Que enraiza muito bem na água Só tem que tomar cuidado Porque você vai deixar ela Um bom tempo na água, né? E isso, é claro É na sombra Num local bem iluminado Mas não no sol, né? Nada de sol pleno nela Na sombra mesmo E você tem que tomar cuidado Porque a vasilha fica aberta É água parada Limpa, né? Então tem que tomar cuidado Com a dengue Por isso até que eu recomendo Aí um pote Alguma coisa Que você consiga aí Colocar um plástico Colocar um plástico E aí você coloca A tampinha Para prender aqui E aí, né? Tu faz um furinho aí Faz um furinho No plástico Para poder Colocar ela dentro Olha E aí É só aguardar O enraizamento Dela aqui Que vai acontecer Na água Na água Que está pegando Aqui embaixo Nela Para enraizar E o que Sobrou aqui Está vendo? Você pode fazer também Uma outra maneira Para você Fazer a propagação Dela Eu recomendo Que você coloque Uma luva Porque essa planta É tóxica E aí você usa Uma tesoura E corta Corta a folha Dela Todinha assim Tem gente que chama Isso aqui De língua de sogra Então você está cortando Aqui a língua de sogra Você pode cortar Essa aqui é uma folha só Porque era bem grande mesmo Tipo essa daqui E aí Você faz o plantio Dela Igual está aqui Olha Está vendo? Planta a parte de baixo Aqui é de duas folhas Planta o meio E aqui planta a parte De cima também Igual está aqui Faz o plantio Mais ou menos Desse jeito Ok? E aguarda Tenha paciência Isso daqui é terra comum De jardim Mas vocês podem ver Que eu escolhi uma terra Que é meio escurinha Porque certamente tem nutrientes Mas é uma terra soltinha Peguei aqui Meu escurificador Que está até meio quebrado Eu bati bem a terra Deixei ela bem soltinha Para fazer o plantio aqui E aí É só fazer a rega Se algum cair Se levanta ele de volta Coloca um palitinho Para segurar Se for necessário E ter paciência Para acontecer A brotação E vai soltar Rizomas Lindíssimos E vai virar Novas mudas Para você E o bom De fazer assim Com várias Porque se uma ou outra Apodrecer Mas certamente Estão várias Então algumas Vão dar certo Com certeza Aqui para mim Todas dão certo Não tenho nenhum problema A não ser quando um gato Cai em cima de alguma E eu não vejo E ela sai da terra Mas fora isso Não tem nenhum problema Mas algumas pessoas Me disseram Ah eu plantei um pedacinho E não deu certo Planta um só não Planta uma folha inteira Dessa cortada Certamente você vai ter sucesso Também E como eu gosto De matar o pau E mostrar a cobra Estou brincando Claro Está invertido Eu resolvi mostrar Para vocês aqui O resultado O resultado É esse daqui Esse daqui eu plantei Foi na sementeira mesmo Como se fossem sementinhas E aí Ela enraiza E vira Uma muda nova Está vendo aqui Está pura raizinha Já Aqui eu plantei Esse pedacinho Essa parte de cima Enraizou muito bem Deixa eu mostrar Um outro aqui Para vocês Deixa eu ver aqui Está saindo o vaso Já Olha aqui gente Esse daqui também Deu duas Três mudas Só com um único pedaço Aqui Está vendo Era um pedaço Até meio Comido de bicho Já Não tem problema Pode ser uma folha velha Sem problema nenhum Olha aqui Que muda mais linda E aqui tem diversas Aqui a mesma coisa É aquela espécie maior Mais grande Mais verde Mais comum Também no Brasil E eu fiz o plantio Daquele jeitinho Que eu mostrei para vocês Está aqui embaixo da árvore Tem até folhas Secas caídas Aqui dentro Mas dá para ver Os pedaços Dela aqui Onde enraizou E se você Estivesse perguntando Se com a espadinha É a mesma coisa É absolutamente A mesma coisa A única diferença É que a espadinha A folhinha é menor Então com uma folha Dessa você vai fazer Duas mudas Vai ser a parte de cima E a parte de baixo Só Ela é uma plantinha Mesma coisa Mesma família Só que essa daqui Ela é a mini Muito linda Tanto a amarelinha Quanto a verdinha Aqui eu trouxe Uma muda da verde Para vocês verem Está vendo Essa verde aqui Olha eu já cheguei Num viveiro E vi a menina Estava limpando lá E aí ela viu Uma folhinha Meio feia Nela Simplesmente Arrancou a folhinha E lançou ela longe E aí eu expliquei Para ela Falei que ela poderia Fazer mudinhas Até para ela vender Porque ela tem um viveiro De mudas Vive disso E ela não sabia Que a partir dessas Folhinhas velhas Mesmo Ela poderia fazer A propagação E a prova E a prova está aqui Para vocês não ficar Achando que é conversa Minha Brincadeira Eu sei que vocês Sabem que é verdade Mas eu gosto De mostrar Né Essa daqui Foi eu que fiz Né Fiz o plantio De pedacinhos Também de folha De Olha Secou uma Vou ressuscitar ela Né Peguei um pedacinho De folha Cortei Fiz aqui Já tirei várias mudas Daqui Né Quando estava Pequenininha ainda Essa daqui Foi o que sobraram Então provavelmente Não tem o pedaço Dela ainda Porque já faz Bastante tempo Né Mas Essas aqui Eu plantei A partir de pedacinhos Da folha Também Parte de cima E parte de baixo Dela Olha que lindeza Né Gente Um monte de mudinha Não sei quanto é Na sua região Mas aqui na minha região Costuma Ter o valor De 10 reais Cada uma Dessa daqui E da amarelinha Às vezes é 15 reais É um pouquinho Mais caro E Se você gostou Dessas dicas Né Já sabe Deixe o seu gostei Compartilhe o vídeo Tá Testa também Em casa Você vai amar O resultado Eu acho fantástico Fazer isso Com um pedaço Da folha Não precisar Ficar se matando Para tentar Tirar uma muda Já pronta Né Você pode fazer Sua própria muda Vender até Porque essa planta É muito linda Muita gente Gosta dela E Agora eu vou terminar O meu canteirinho Ali Antes que A chuva venha Então Beijo para vocês E até A próxima dica Próximo vídeo Tchau Tchau